Analise o trecho de música a seguir. Água que nasce na fonte, serena... Enfim, tem um trecho de uma música aqui, né? E a gente quer saber qual a opção que indica as três etapas do ciclo da água que estão representados no trecho de música acima. Então, vamos lá. A gente quer saber as três etapas do ciclo da água. E aí, a música começa. Água que nasce na fonte, serena do mundo, não diz nada, né? Aqui, com relação ao que a gente quer marcar. Aí, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Água que o sol evapora. Galera, aqui está falando diretamente evaporação. Então, eu já elimino a letra B e a letra E, tá? Galera, a evaporação é um processo natural e lento onde a gente tem a mudança de líquido para o gasoso. Então, a água que o sol evapora para o céu vai embora virar nuvens de algodão. Quando ele diz virar nuvens de algodão aqui, nesse trecho, ele está falando que esse vapor de água vai voltar para o estado líquido. Ou seja, daqui para cá é a vaporização, que nesse caso é a evaporação, já que é natural e lento. E de gasoso para líquido, a gente tem a condensação. Então, eu posso eliminar a alternativa D. E aí, eu estou em dúvida entre a letra A e a letra C. Aí, depois ele diz assim, olha, e sempre voltam o midi para o fundo da Terra, Terra, planeta, água. Esse sempre voltam o midi para o fundo da Terra é a chuva, tá? E o que é a chuva? A chuva nada mais é do que a precipitação e não a sublimação. A sublimação é a mudança de sólido direto para gasoso, que não é esse caso, tá? Então, a alternativa C seria a correta para essa questão. Então, a gente tem a evaporação, a condensação e, por último, aqui, a precipitação, beleza? Então, questão 48 resolvida.